A esperança ia vencer o medo. Depois de tanto tempo, esse sentimento se perdeu. Hoje, as pessoas já não têm medo de se relacionar e a política já não separa mais família, como aconteceu antigamente. Quando a gente estava na FAI, aí eu vou lembrar que da professora Francisca, que está aqui presente hoje, e a Anacélia, na época, era a nossa coordenadora de pedagogia, com muito orgulho, ela estive com a prefeitura. É, o nosso contador, a primeira turma de contabilidade, o presidente da Câmara, que é o Eduardo Aragão. A gente tinha essa ideia de superar essa barreira, porque a FAI surgiu com esse intuito. A FAI surgiu para trazer públicos que na época o EMA não tinha. A ideia era fazer uma faculdade federal, a faculdade do Leste do Maranhão. E, infelizmente, o governo federal não aprovou. Vieram bons cursos, veio a Facema, veio a Uniplan. Hoje, Caxias era em Anguera. Hoje, Caxias é realmente um polo de ensino. Mas muita gente, principalmente, e aí é o curso de pedagogia, onde as pessoas, muitas vezes, têm a vontade de fazer e não têm o dinheiro para pagar. E aí o Fábio foi muito sensível, e aqui eu tenho de público de dizer isso, da sensibilidade que o Fábio tem comigo. Semana passada, com o professor Edinaldo, nós entregamos para ele a primeira versão do projeto do objetivo fiscal para a instalação de novas empresas e o expedito, para melhorar a vida da indústria de comércio. E o Fábio sempre atende as indicações que a gente leva, ainda mais com relação com o bem da comunidade. A gente estava falando aqui um pouco antes, da Brita Urbana, que vai ficar ao cargo da Secretaria de Ambiente, com o Pedro Marinho, que teve em São Luís. Eu tinha uma tia que trabalhava na Brita Urbana, orientou a gente, a tia Rosário. Então, são ações não visando o político. Nós nos elegemos para trabalhar pelo povo, para o povo e pela população. Não para a política. Nós derrotamos todo o sistema político para chegar aqui.